Um condomínio de São Paulo multou o proprietário de um apartamento que alugou um imóvel para uma pessoa com comportamento antissocial. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. A infração teria sido cometida pelo homem que alugou o apartamento. E para piorar a situação, o dono do imóvel não sabia do que acontecia e nem foi informado. Apenas recebeu a multa. Ele então recorreu à Justiça. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com o advogado especialista em direito imobiliário Tarcísio Negreiros. Doutor, eu começo perguntando já para o senhor o que é esse direito que foi especificado aqui no caso de antissocial e o que pode ser previsto, o que pode prevenir para evitar esse tipo de coisa. Boa tarde. Boa tarde. O comportamento antissocial de um condomínio é todo aquele comportamento que não está previsto na convenção e no regulamento interno do seu condomínio. E para que a gente possa prevenir esse comportamento, basta o condomínio ler a sua convenção e o seu regimento interno e segui-la. E aí nós não teremos nenhuma complicação. Doutor, neste caso aqui em específico, o dono, o cara que estava, o senhor que estava no aluguel, pagando o aluguel, ele foi, argumentou de que não teria praticado esses atos, digamos, ilícitos. Só que isso, mesmo assim, o dono do apartamento recebeu a multa. Neste caso, o que ele pode fazer para evitar isso? Neste caso, o condomínio deveria ter advertido anteriormente, antes de aplicar essa penalidade, porque, conforme o entendimento até do próprio STJ, por ele não ter sido advertido, ele não teve a multa dele realmente reconhecida pelo condomínio. Doutor, em poucas palavras, para finalizar, neste caso, qual foi o entendimento do STJ? Neste caso específico, foi isso. O condomínio entrou com a ação, tentando multá-lo por essa situação, dele ter causado um comportamento antissocial à comunidade, mas, como o síndico não o advertiu, logicamente, o STJ não reconheceu, porque feriu de morte o princípio constitucional do direito da defesa e do contraditório. Muito obrigado pela entrevista. Érica, eu volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações. Obrigada, Caio.